Música Fala família, Luiz Zucro na área E é eu falar de comando novo aqui no canal que vocês adoram Então vamos falar de mais um comando super legal para ensinar para os nossos cães É o comando Sit Pretty ou o Comprimenta Que é muito legal para a gente poder tirar uma fotinho super bonita Mas também é muito funcional para a saúde e para a coordenação motora dos nossos cães Esse comando que não é muito simples de ser ensinado O seu cachorrinho aí em casa já deve saber uma série de outros comandos Como senta, como fica, como dá a pata E vai requerer muita repetição, muita paciência e muita atitude Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo aqui E também já deixa o like aí no vídeo que é muito importante para o crescimento do canal Esse comando que não é muito da natureza dos cães fazerem É muito mais simples para o cachorro ficar em pé totalmente Do que ficar sentadinho na pose de um canguru Que se assemelha muito a esse animal mesmo, esse comando E é por isso que ele é muito técnico Exige sim muita repetição, muita paciência, muita atitude E os cães já devem saber uma série de comandos mesmo Todos os comandos que o seu cachorrinho precisa saber para realizar o Sit Pretty Ou o Comprimenta perfeitamente Já estão aqui no canal Então é só acessar o card aqui que vocês já caem direto nesses vídeos Como vocês já sabem, a guia de treino vai ser muito importante para ensinar esse comandinho para eles E o tapetinho de EVA ou o Target Que vai ser essencial para que o cachorro entenda o comando também E para que ele possa se posicionar de uma maneira muito mais legal E como eu já disse em outros vídeos de comandos aqui no canal O tapetinho e a guia de treino vão ser muito importantes para poder direcionar essa educação O mais rápido e o mais legal possível E para a gente começar a treinar o comando Sit Pretty ou o Comprimenta É muito importante que o cachorro já entenda os comandos básicos Como o comando senta, que é essa posição que ela está aqui O comando dá a pata Dá a pata até? Isso, muito bem E a gente vai auxiliar em muito para fazer ela chegar na posição final do comando Existem duas maneiras bem legais que eu gosto de trabalhar Uma que é auxiliando aqui com o da pata pela frente Texas, dá a pata Isso E auxiliando aqui ela subir Quando ela chega na posição, ela ganha uma coisa boa O carinho, o petisco podem aparecer nessa hora Ou até mesmo fazer uma posição inversa Vem aqui Vai no seu lugar Onde eu me projeto atrás dela E ajudo ela a levantar Auxiliando com as minhas pernas Fica Muito bem E assim que ela chega nessa posição e consegue permanecer A gente libera e dá a coisinha boa para ela Seja o petisquinho, seja o carinho Muito bem Com muita repetição, muita paciência e muita atitude Isso aqui vai ficar cada vez mais natural E a ideia é que o comando e a ação Fiquem cada vez mais tranquila E você volte para a sua posição natural Em pé Dá a pata Cumprimenta Vamos Vamos Fica Ok Muito bem Dá a pata Cumprimenta Fica Ok Muito bem Dá a pata Cumprimenta Fica Ok Muito bem E até chegar ao ponto Que a gente não precisa mais auxiliar em nada A gente simplesmente pede o comando E ela realiza Vai no seu lugar Senta Cumprimenta Vamos Fica Ok Muito bem Muito bem Vai no seu lugar Senta Cumprimenta Vamos Isso Muito bem Aí E agora que o seu cachorrinho já sabe praticar com muito mais tranquilidade Você já fez muitas repetições Já teve muita paciência Muita atitude E ele sabe o que fazer Agora a gente sai um pouquinho do movimento mecânico Com o auxílio da guia E agora a gente vai fazer um pouco mais natural O comando propriamente dito Com a consciência do cachorro Né Da pata A outra Isso Cumprimenta Fica Ok Muito bem Vem Aê né Muito bem Senta Cumprimenta Fica Muito bem Isso mesmo E é isso aí pessoal Gostou desse comandinho novo Para vocês ensinarem para o cachorrinho de vocês É muito legal de praticar Bota muita repetição Muita paciência Muita atitude Que vai dar super certo Não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro desse conteúdo E muitos outros comandos que estão por vir também Avalie o vídeo O curtir de vocês É muito importante Para o crescimento do canal E também deixe um comentário Se você ficou com alguma dúvida Se o seu cachorro aprendeu Se você está com alguma dificuldade também Acompanhe todo o meu trabalho Pelo Facebook E pelo Instagram Tem bastante foto Bastante dica por lá também Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau Tchau